É, meu, eu tô barbudo já, hein? Ah, sim, tá barbudo nada, a barbinha é pequena, hein? Ah, tirou um férfuga de férfuga. Não, eu tô gravando, eu vou... Tá pregatilado, senhor? Isso aqui vai precisar naquela horinha, né? Coitada, hein? Isso aqui vai precisar. Quando dormir de noite, isso aqui, ela não cagou a tamanha, eu ia ficar arrepiar. Eu relo isso aqui não cagou a tamanha, eu ia arrepiar todinho. Não arrepia, eu tô falando, eu ia olhar pra você, rapaz, tá? Mexe no cangoto da tua mulher assim, eu vou mexer no cangoto da mulher. É, vê se faz alguma outra coisa, né?